O inverno chegou E aí Tá, calma aí né gente, não é pra tanto né, afinal de contas a gente está no Brasil, é inverno, mas estamos no hemisfério sul E aqui não é tão quente, quer dizer, não é tão frio assim, aqui não neva, não sei se você sabe Mas aqui, hoje, estou gravando hoje, dia 21, na hora do gata de hoje, começou o solstício de inverno O que significa isso? Significa que o inverno astral começou, estamos oficialmente na estação inverno Pra entendermos isso melhor, precisamos olhar o planeta Terra, hoje vamos falar de geografia Planeta Terra, rotação, transgelação, o sol, a luz do sol na terra, então fica ligado aí, porque vai ser muito maneiro Então gente, como eu estava falando, aqui no Brasil as estações não são tão definidas assim como a gente está acostumado vendo os filmes né Ainda mais os americanos, os filmes de natal, que a gente está acostumado a ver Dezembro, o que? Neve Mas aqui no Brasil é totalmente ao contrário Por que será? Primeiro precisamos entender as zonas térmicas que existem no nosso planeta Terra Não sei se você já ouviu falar disso O planeta Terra, ele faz dois movimentos muito importantes Que é fundamental para a vida aqui na Terra O primeiro deles é o movimento de translação O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em volta do sol O nosso amigo sol está aqui, gente, hoje Muito bem-vindo, sol Ai, que legal Então, movimento de translação, movimento que a Terra faz em volta do sol Só que a Terra, ela não só faz isso, ela bonitinha Ela gira em torno do sol e gira em torno dela mesma Ao mesmo tempo Que loucura, não? Só que, não é somente esses dois movimentos que influenciam nas estações do mar Uma coisa que influencia muito na estação do ano É a inclinação que a Terra fez Dentro da Terra, gente Não acredito Muita honra Então, esse aqui está quebrado Mas a posição da Terra No sistema solar Não é assim, retinha Não é O certo é aqui, onde está quebrado Tá vendo? Deixa eu tirar O certo A Terra tem uma inclinação de 23 graus Em alguns de um negocinho lá Que não sei Minuto, sei lá 23 minutos Conforme ela vai girando em volta dela mesma Em volta do sol Existem certos momentos Onde o sol vai bater mais em alguns lugares E bater menos em outros lugares Essa é a diferença, né? Dos dois hemisférios Hemisfério Norte e Hemisfério Sul E quando lá em cima No Hemisfério Norte É inverno Aqui no Hemisfério Sul Aqui no Hemisfério Sul É verão E vice-versa Quando aqui é inverno Lá é verão Então, hoje começou O inverno Aqui no Brasil Em toda a região do Hemisfério Sul Começou o inverno E como eu falei Essa inclinação influencia muito Por quê? Se nós repararmos aqui Fijamos que tem um sol imaginário aqui Quanto mais retinho A luz do sol Entrar na Terra Mais calor ela vai produzir Porque ela não vai sofrer nenhuma Digamos assim Nenhuma inclinação, né? Ela não vai perder calor Só que quando ela Chega nessas áreas aqui Tá vendo? Que tem uma Aqui tá retinho Mas quando ela chega aqui A velocidade A distância é maior Tá vendo? A distância é maior Dos hemisférios Da linha do Equador Por isso que Aqui nos hemisférios É totalmente o inverso E aqui no meio Na linha do Equador É quentinho A maior parte do tempo Então A linha do Equador Ela vai Definir A zona térmica Intertropical É a região Pega quase toda a África Toda o Brasil Quase todo E alguns países aqui Da América do Sul E alguns países também Da Ásia E da Oceania também Essas regiões aqui Vem ao extremo do Hemisfério Vem ao extremo do Hemisfério Norte Vem ao extremo do Hemisfério Sul Nós temos essas temperaturas bem As estações do ano bem definidas Por conta dessa inclinação Temos as estações bem definidas Temos o inverno com neve Temos o verão com sol Primavera com as flores brotando Os animais Copando Temos também O outono As folhas caindo Bem bonitinhas E É muito interessante isso Como estamos aqui pertinho Da linha do Equador Na zona intertropical O nosso inverno é bem diferente É claro Podemos notar Nem temos necessidade Tanto assim de casar É porque como a gente Está acostumado com tanto calor O ano inteiro A gente bate um friozinho A temperatura baixa A gente é quieto No cabelo casar Os cachecol Toca Eu sou uma pessoa Uma pessoa dessas Ainda mais aqui no Rio de Janeiro Então O inverno aqui É marcado por duas coisas Muito fortes As chuvas O inverno agora Chegou com muita chuva Chuveu pra caramba Já Uma duvida inteira Que as suas pernas E As secas É muito seco também o ar Pessoal que tem Limites Amosite Amosite Tudoite Asma Sei lá o que Essas doenças respiratórias Aí Sofre muito Por conta Desse tempo Porque é bravo É seco Até eu que não tenho nada Sufo Porque a garganta toda seca Aí nas zonas temperadas Que é Estados Unidos Canadá Ali pra Argentina Tem uma parte do Brasil também Que é lá no Mais pro sul Rio Grande do Sul São Catarina Sem lugar assim Né Tchê Barbaridade Sem lugar assim A gente vê que é um pouco mais frio Lá até Neva Se bobear Dependendo da temperatura Se for muito frio Pode até nevar lá Então Se você mora aqui no Brasil Quer conhecer neve Sem sair do Brasil Uma boa opção É ir lá pro sul O sul do Brasil Com o inverno As temperaturas frias Às vezes a gente tem um monte de casaco Não vai aparecer Que no início Com um monte de casaco E às vezes a gente tem casaco Às vezes a gente nem usa E é bom a gente lembrar As pessoas que estão nas ruas Não tem onde Não Vive na rua Não tem moradia Às vezes não tem Nenhum que comer Então Se você tem casacos aí Que estão parados Dando traça Traça comendo Destruindo tudo Que você possa ser solidário Nessa estação do ano Que Nós possamos parar E pensar um pouco Nessas pessoas que vivem nas ruas Que não tem casa Que estão no frio E que precisam de agasalhos Aquilo que às vezes a gente acha Que não tem valor nenhum Pra muitos Tem muito valor Então vamos ser Como Dando casaquinhos Pra quem não tem Tá legal? Então eu espero que vocês tenham entendido Essa questão Que A inclinação da terra É o que define as estações Então ontem começou o solstício Que marca o início do inverno Muito obrigada Pelas vezes Por você ter assistido até aqui Um grande abraço E Por favor não se esqueça de se inscrever Curtir o vídeo Compartilhar se quiser E que totalmente À vontade Comente aí também Por favor Conto com você É muito importante A sua ajuda Tchau, tchau Gente Eu gosto muito Dessa questão toda De Planeta Terra E tudo mais Tchau, tchau Tchau, tchau